Ai meu Deus, bora lá acordar né, meu filho, mais um dia esse filho atentado, mas aí agradeço, meu Deus, perdão, ele é muito bonzinho, quer dizer, bonzinho, viu, né, o Lucas, Lucas, oi mãe, mulher chata, velha, acorda, você tem que ir pra escola, é horário, que escola o que, eu vou faltar hoje, eu falei pra você ontem, vai faltar por quê? Ué, porque eu quero dormir mais, tchau, ah, isso daí não é motivo nenhum, vambora, café da manhã, deixa eu tentar voltar meu sonho aqui, meu Deus, acende essa luz, vem cá, acorda, Jesus amado, vai, vamos, vamos então tomar café, pelo menos você preparou um banquete pra mim especial, vai um banquete, meu filho, paga uma empregada, paga uma empregada aí, não acredito que eu vou comer a mesma coisa de sempre, você pode ter isso daqui, eita mãe, olha ali, o que? Que que é esse vizinho maluco? Tchau, ah, que que é isso aqui que ele fez? Credo, esse vizinho é doidão muito louco da cabeça, não, eu não quero, tá bom, né, vou ver se lá pelo menos tem mais comida, já já, eu vou morar com ele, vai nada não, olha lá, ele vai te usar pra testes? Ai, será, tomara que eu vire um falcão bem legal e vou bem longe de você. Credo, bate na madeira 3 vezes, você não sabe o que fala, menino. Deixa eu bater aqui no chão, ó, pronto, mulher. A mesa era de madeira também, burro. Ai, essa madeira nem conta, né, esse pedacinho aqui, se eu der um soco, quebra. Madeira de PVC, velho. Ai, tá bom, bora que a gente não tem como perder tempo, você tem que ir pra aula, que? Nada não, nada não. Eu, hein, se toque. Ahn, e cadê o carro? Ai, calma aí, falta pegar o carro, tá aqui, meu filho, tá aqui, ó. Olha o Ben 10, mãe, o Ben 10! Que mano é Ben 10? O Ben 10, mãe! Tá, deixa o Ben 10 que é tudo farsa. Meu Deus, eu sou seu fã! Eu sou seu fã, o Ben 10! Isso daí é tudo farsa, filho, não pode. Que bom descabeçudo, credo. É tudo fantasia, seu buu. Ah, não gostei. Vem. Eu quero um Omnitrix. O problema é você, vai ficar querendo Omnitrix. Ele me deu oi, mãe, o Ben 10 falou. Vem, você tem que ir pra escola. Não é o Ben 10, é uma pessoa fantasiada, seu buu. De nada, é o Ben 10, sim. Né, não. Olha essa casa. Ui, Maria. Desde quando esse novo vizinho? Esses vizinhos tão diferentes, né? Tá, um é louco que o outro, né? Você tá louco, é uma baranga véia, tem de tudo. Vai, você vai pegar lá, é bem baranga, né? Não gosto muito dela. Fica quieto! Cala a boca! Tchau! Tchau! Já, já veio pra te buscar. Ei, professora bruxa! Já, que eu já ouvi, foi o bichinho xingando, já. Tá, ai, finalmente. Vou ter uma paz dele, vou fazer um mercado aqui, depois eu volto lá pra buscar ele. Né, porque preciso fazer mercado mesmo. Eu não posso levar o Lucas comigo! Por quê? Ele quer comprar tudo de doce, ele quer comprar chocolate, quer comprar salgadinho, quer comprar tudo das besteiras. E aí, depois, a compra sai do dobro de mais cara, porque ele fica comprando essas coisas. Então, eu não posso ir com ele, depois eu venho bem aqui. Vou pegar um Doritos pra mim. Tá escondido dele, né? Ele não vai ver. Então, eu posso. Aí, aqui, eu pego maçã, pego banana. Aí, eu pego também a água, né? Que é importante. Pego leite também, que é bem importante. O que mais? Ai, eu vou pegar uma coca pra mim, mas ele não vai poder saber. Aqui, passar no caixa. Ótimo! Peguei a compra aqui. Ai, mãe, será que você já tá lá? Posso saber por que você tá fazendo compra sem mim? Ah! Que horror! Credo! Agora, peguei no frágil. Mãe, eu quero tudo, quero tudo desse mercado, mãe. No frágil? Volta aqui, você não tá na escola. Você não vai pegar nada, que eu não vou pagar nada. Acabou mais cedo, olha a hora que é. E você veio me seguindo? Uhum, eu soube que você ia estar aqui, porque você falou bem alto, bem gritando que você ia estar no mercado. Ai, que ódio. Eu ouvi você falando bem alto, bem gritando, chamando o professor de bruxa. Nada, era brincadeira, mãe. Imagina que eu ia chamar a professora disso. Ai, deixa esse carrinho aí agora. Vambora, o carro tá aqui fora. Um pedacinho, só falta um sorvete agora. O carro tá aqui fora, entra agora. Ó, moça, coloca na conta da Lari Gamer, tá? Que é minha mãezinha. Não, não vai pra... Não põe na conta de ninguém não, moça! Obrigado, moça! Obrigado! Boi! Aí, ó, agora eu posso comer todas as besteiras que eu quis do mercado. Mas você não me respeita mesmo, né, menino? Meu Deus do céu. Mãe, você tem dinheiro pra ter mão de vaca, tirar a mão do bolso. Eu não! Você só quer comer besteira? Não, eu não quero comer besteira, não. Eu mereço comer. Ai, eu vou invadir a casa do vizinho. Jesus, não entra lá não, mãe! Não quero morrer. Ai, que... Ih, filho, eu acho que não tem janta nem... É que leva minha sacola cheia de coisa, vou levar tudo pro meu quarto. Nossa... Vou levar pra esconder debaixo do lençol, pra ela nunca mais achar minhas coisas aqui. Pronto. É o quê? É... Nada. Nada não. Aham, eu ouvi, tá, seu besta? Ih, não tenho que jantar aqui em casa. O que você quer comer? Você quer pedir aí? Food? Ah, eu queria sair pra jantar, né, mãe? Ai, meu Deus. Você também só quer ficar comendo dentro dessa casa, eu tô enjoado de ficar aqui. Mas você tem espírito de rico, né? Coitado. Você quer ir onde? Você é, só que você é mão de vaca. Ai, meu Deus do céu. Eu não sou rica, não. Você quer ir onde? Deixa eu ver. Acho que eu quero comer hoje. Hã... Olha, como você tem dinheiro, eu acho que... Eu tenho dinheiro, não. Eu vou dizer sim pro local que eu quero. Hum, deixa eu pensar aqui... Eu acho que lá na comida mexicana, mãe, é a mais cara que tem. Hum, não. Aham? Não. Tá, mas eu te dou o limite que você pode gastar no máximo... Hum, 80 lá. Um reais? O quê? 80. Uhum. 80? Não, não, não. Não quero, mãe. Não quero. Ou é isso ou é passar fome. Ou escolha outro lugar. Você vai pagar mais de mil reais lá hoje. Não, ou escolha outro lugar. Ah, tá bom. Vai lá logo, então. Até porque aqueles restaurantes nem tem, né? Comida pra mais de mil reais também, né? A não ser que eu vá alimentar todas as pessoas da cidade. É verdade. Mãe do céu! Calma aí, tudo sob o controle. Ah, eu cravo meu dente, mãe. Tava no roteiro. É o quê? Não cravo meu dente? Não acredito, pois eu conserto lá em casa. Ah, não acredito que eu vou ter que ir na dentista. Ah, não vai precisar ir, não. Eu pego uma cola super bom, daí eu lá e colo. Meu Deus, eu sou bangrelo, mãe. Você vai comer aqui no restaurante assim mesmo. Esse aí não é o mexicano? É qual, então? É aquele lá da esquina. Qual da esquina? Essa esquina. Ué, mãe, você mora aqui mais tempo que eu não sabe. Que esquina? Essa aí, ó, volta. Volta o quê? Vai, vai, vai reto, vai reto aí, vai reto aí. Esse menino se decide. E aí o menino vai... Nossa senhora. Ai, mãe. Aí, ó, vira aí agora à esquerda. Ahn... Pelo Deus, mãe, como que você não sabe? É bem... Ai, é que abriu recentemente, né, seu tonto? Ai, já quero comer, já quero comer, já quero comer. Meu Deus do céu, ele já foi lá correndo. Ai, ai, que delícia. Eu quero, eu quero, eu quero. 80 reais no máximo, viu? Tá bom, e você vai comer o quê? Eu vou comer isso daqui. Que isso que você pegou? É um prato bem lindo. Aham, tô vendo a lindeza mesmo. Vou comer bem ele, vai, pega o seu. Deixa eu ver aqui. Ó, eu acho que eu vou querer esse com mais esse cheio de molho picante e deixa eu ver. Se ultrapassar 80, você vai ficar aqui à madrugada lavando o prato. Ahnão, mãe, você vai pagar, né? É lógico. Não, eu vou pagar. Eu dei o limite de 80. Bom, pelo menos é bom que amanhã eu não vou na escola, né? Vai sim, você vai virado. Vou pegar esse aqui mesmo, deixa eu sentar. Que delícia! Deixa eu comer. Meu Deus do céu, você ficou banguelo mesmo, Lucas! Também, você quebrou tudo. Meu Deus do céu, eu achei... Você ficou desnaturada. Eu achava que tinha dado uma lasquinha, você tava sem quatro dentes. Pois é, foi uma batida muito forte, né mãe? Você também... É um perigo no volante, não precisa nem dirigir mais. Melhor a gente contratar um motorista. Ah, é? Contrata pra mim então, motorista, cozinheiro, faxineiro... Dá o cartão aí que eu contrato, rapidinho. Ah, não. Vai trabalhar e contrata você. Ah, eu não. Meu Deus, acredita. Ainda bem que tem dentista 24 horas nessa cidade, viu? Pelo amor de Deus. Passar o cartão aqui. Pois é, eu preciso ir. Ai, mãe. Ai, meu Deus. Eu acho que eu comi demais comida apimentada, tá me dando muita dor de barriga. É, problema seu. Ai, mãe. Ai, eu vou cagar no carro, mãe. Não vai, não. Não vai entrar no carro. Pai do céu. Não vai. Vou levar no banheiro rápido. Meu Deus do céu, já que tem banheiro aqui. Pai. Pfff. 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 Tá tudo certo, vai, cadê ele? Vai ser eu mesmo Ah não, mãe Mentira, não vai ser eu não, não sei fazer nada Vou ficar aqui na recepção esperando ele consertar seus dentes Eu já volto com meus dentes lindos Ai meu Deus do céu, não acredito Enquanto ele tá lá, vou bem aqui Rever os meus conflitos Nossa, dá pra ouvir ele daqui Ainda xingando o doutor Cala a boca Se eles vão querer me cobrar mais caro Só pela sua falta de educação Meu Deus, mas que griteiro Nossa, eu acho que eu vou colocar ele no internato Que ele fudiu lá Aí não me dá problema nenhum Meu Deus, ô menino pra dar problema Ficou lindo doutor, amei Obrigado, viu Quanto? 2 mil reais? Vou falar pra minha mãe passar Obrigado, viu doutor Que demora, que demora Ficou lindo meu sorriso, o que você achou? Ai finalmente, neta Ó, eu vou dar um sorrisão, ele disse que consertou bem bonitinho Será que a senhora vai gostar, ó? Cadê? Hum, seu cara não tá muito bom, mas tá bom É, né? Vamos pagar aqui Vamos passar Mas olha só, tá brilhando, ó É o que, Lucas? O que que deu 2 mil reais aqui? Era só uma restauraçãozinha Não, filha, eu coloquei o implante mais caro, ó Tá até brilhando Implante? Foi O quê? Claro, caiu meu dente, coloquei implante Cê é louco! Mano E agora? Vou ter que parcelar em 5 vezes? O carro você merece, filha É, ninguém mandou cê tá junto Cê ainda cagou no meu carro Sai fora! Vambora, que eu passei aqui parcelado em 36 vezes Nossa, vai ficar... Vai ficar a vida inteira pagando até a próxima geração Meus filhos vão ter que pagar Exatamente, vai ter que pagar mesmo Ave Maria, mãe, mão de vaca véia Ai, quer saber? Não me chama mais de mãe, não, vai Fica aí no mar, tchau Ai, meu Deus, eu tenho medo de mar, mãe Vai ficar bem aí no mar Vai ficar bem aí no mar Bota aqui, mulher! Vai ficar bem aí no mar Vem aqui Vai, vai ficar bem aí no mar, sai fora Vem aqui, ó, flecha Sai fora Não veio de flecha Eu tô de oitão Ai, ele tá vindo atrás Ai, que pesadelo, que pesadelo Filho, não te odeio, mas já deu Deu por hoje Tchau Mamãe! Que mamãe, o quê? Sai fora Sai fora Ai, vai rápido Tchau 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 Tchau